Boa tarde, pessoal. O Atuzapa agora faz ligações. Cobra de seis metros se esconde numa casa na Austrália. Caçador mata a cobra e descobre que a cobra comeu outra cobra. Cordeiro nasce com aparência humana na ruta. Isso muito mais do que é isso, gente. E um alô para a galera do bairro, lá de onde quer que é, do bairro. O WhatsApp agora faz chamada de voz. Aí quer dizer que não precisa mais dos números, não? Para você entrar no WhatsApp, tem que ter um número, Irene. Quem já viu a gente entrar, a gente conecta. Conecta o quê? Vai conectar o quê, irmão? O WhatsApp. Conecta de quem, irmão? De quem tem o WhatsApp? Você não tem? Mas você diz com neta. A neta tem que ter o avô. O avô? É com neta que cai, Irene. Dizu, tá certo. Irene, mas diz que essa ligação, ela cai. E qual é, Dizu, a operadora que não viu derrubando a ligação do povo? Todas caem. Mulher... Você não tem crédito, cai mais ligeira ainda. Mulher, eu botei crédito no meu celular essa semana. Eu fui ligar para minha irmã, minha irmã disse que não estava atendendo, não entendeu nada do meu celular. É porque você não ligou pelo WhatsApp? Não, é porque eu liguei com o fone ligado. Ah, tá. Ai, não, Irene. Tem que do celular ter um rádio? Tem sim, tem celular que tem rádio. O seu tem? Tem, tem relógio, tem televisão, tem... Não, televisão eu não tenho não, mas tem o rádio. Mas se disser que tem um celularzinho, o celularzinho quebrado, ainda está sendo difícil. Não, lá vai ela, agora na piedade dela, um celularzinho quebrado. É, é para não roubar. Você quer que eu contente, que eu tenho um celular do bom para o povo... Tá vendo? Querendo, gente, a sabedoria do mundo. Me sacristar, me sacristar pensando que eu sou rica, se eu não sei nem rica. Liza, liza, liza. Cobra de 6 metros se esconde numa casa na Austrália. Irene, o que é que você faria se tivesse uma cobra de 100 metros em sua casa? De 6, o 100 já é demais. Ainda hoje eu estava correndo de rua fora. Eu vou correndo para ter alguém para vir tirar essa cobra. Do jeito que você gosta de couro de cobra, não é por mal não, porque essa roupa é de couro de cobra. E você corria para cima para tirar o couro dela, né? E você está vendo couro de cobra onde? Porque aqui na minha roupa não é couro de cobra não, mas aqui é um brusão. Então meu óculos está enxergando demais. Tá, você está toda entrapalhada. Beijo, mas é muito triste para quem está dentro de casa, bem contente. Já pensou se você estivesse em casa, no banheiro, e se aparecesse uma cobra assim, andando assim no banheiro, o que você fazia? Você não corria, não? E se o banheiro estivesse trancado, não abriça? Fala, meu Deus! Mulher, eu não tenho tanto medo de cobra. Eu tenho mais medo, sabe de que? Sim. Eu vou dizer uma com você, que eu tenho mais medo é de caranguejeira. Porque aquelas caranguejeiras, elas têm pelo, e eu tenho medo de pegar no pelo dela e alejar. E a cobra não aleja. Se picar a gente, a gente pode tomar injeção e cortar o veneno da cobra. Quem já viu falar que corta veneno de cobra com faca, é? Corta. Com o que? Corta com leite. Ah! Zuzu, como é que um leite corta veneno e quando uma cobra morde uma vaca, a vaca morre? Mas sabe por quê? Porque não teve assistência do vaqueiro, que é o dono da vaca, que tivesse chupado. Aonde a vaca foi vítima da cobra, a vaca tinha escapado. Cordeiro nasce com aparência humana na russa. Nasceu com cara de homem? Já sei. Então já sei que o homem é o pai dele. Já sei, Keké. Vocês se escondem atrás da máscara, mas um dia só a máscara cai. Viu, gente? Preste atenção. Minha máscara nunca vai cair, só vai cair sabe quando? Quando morrer. Não, mulher, você só fala em morte, Deus, insola essa morte. O sangue de Jesus te repreende. Caçador mata a cobra e descobre que a cobra comeu outra cobra. Como é que pode dar para a cobra depois de morta que abriu a cobra e comeu outra cobra? Que conversa é essa? Besselezada, Zuzu, a cobra estava viva e comeu a outra. Como é que pode? Comendo, abrindo a boca e comendo, mastigando. Só só duas cobras. A cabeça é fraca mesmo. Não é duas cobras não, Zuzu. A que estava viva, comeu a outra. O caçador chegou, matou a que estava viva. Quando abriu, estava a outra cobra. É tanta cobra que eu já estou com medo da cobra que está apresentando o jornal com medo. Eu não sou a cobra, Irene. Eu sou ser humano, mulher. Não me trate como animal não, como cobra não. Isso aqui só é uma notícia. Como fosse um macaco, como fosse um galo, como fosse um pinto, como fosse uma galinha. Cobra é cobra, animal é animal. E você está entendendo? Nós estamos dando uma notícia de uma cobra que pegou e comeu o restante da cobra. E comeu? A cobra que comeu o restante da cobra, que era a cobra. Olha o restante, ela comeu a cobra toda. Mulher, entenda, a cabeça da cobra, se sabia que o corpo dela estava prejudicado e comeu o restante dela. Pronto, acabou essa conversa. Pronto. Só foi a notícia, foi essa. Acabou essa notícia. Pronto. 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 Pronto.